Oi, casa. E aí, mano? Hoje eu tô aqui no Lords of the Fallen. Tinha o Mentiradas do Pinóquio e tinha esse daqui. Os dois Sozaki que eu tava mais interessado pra sair por último agora. O Mentiradas do Pinóquio, pra mim, na minha opinião, é o meu gote. Lógico que nem compete, acho que nem compete, né? Vai com Zelda, Baldur's Gate até mesmo, acho que não compete também. Só que, pro estilo de jogo que eu curto, o Pinóquio é o meu gote, tá ligado? Não sei, não sei. Acho que é bem difícil dele ganhar. E agora saiu o Lords, que é um jogo que tá lindo pra cacete. Eu ganhei a key antecipada dos próprios devs, né? Eles me mandaram a key antes do jogo lançar. Só que, sinceramente, o jogo lançou muito cagado. E por isso que eu não fiz vídeo antecipado dele, tá ligado? Eu me recuso a jogar um bagulho zoado. Então, devs, eu sei que vocês vão ver esse vídeo pro review. Que performance é essa pro PC, mano? Ficava mais uns 5 meses aí desenvolvendo o jogo, porque não dá não, cara. Eu não tô nem aí, mano. Eu, sinceramente, tá ligado? Posso não ganhar mais key de jogo de vocês. Por mim, tanto faz. Eu vou ser honesto, tá ligado? O desempenho do jogo, horrível. Agora, tirando a performance, como vocês podem ver, o game tá lindo, tá ligado? Inclusive, eu tô no comecinho do jogo. Não era pra eu estar aqui. Eu peguei uma chave aleatória e fui ver o que tinha no fim. E fui parar longeão, tá ligado? Só que os inimigos tão muito fortes aqui. Eu só fui até criar uma build, basicamente. Eu resolvi mostrar essa parte aqui, porque é lindão, mano. Ó aquela mão lá atrás. Muito cabuloso, cara. No geral, eu explorei só o comecinho do jogo mesmo. Essa parte aqui, até aqui, assim, mais ou menos, é o tutorial, basicamente. Aí aqui começa o jogo, tem umas fogueiras próximas e eu tô pra cá. Pra chegar aqui, deve dar o quê? Eu acho que em uma hora de jogo, você chega aqui, na real. Mas é, como vocês podem ver, o jogo tá com uma direção de arte muito linda, tá ligado? Só que, mano, a performance sugou toda a graça do jogo pra mim, sinceramente. Então, eles atualizaram bastante. Mas, mesmo assim, tipo, você começa a correr, você sente queda de FPS já. Cabulosa. Só que, aí que tá. O jogo, ele tem muitas ideias boas, tá ligado? Ele tem essa mecânica da lanterna, que você consegue ver o mundo umbral, né? Como se fosse o mundo dos mortos, assim. Você tá aqui, né? No mundo normal, entre aspas, que não tem nada de normal. E você pode usar essa lâmpada pra você ver o mundo dos mortos, né? Você pode transitar entre o mundo parcialmente, né? Quando você tá usando a lâmpada, tá vendo? Por exemplo, aqui tem água. Você pode usar a lâmpada e você vê no mundo dos mortos, já não tem mais água, né? E tá tudo zoado. Esse jogo, ele renderiza dois mundos de uma vez só. Talvez seja por isso que a performance do jogo seja tão ruim também. Sempre que você usa a lâmpada, você consegue ver o mundo umbral na hora. E você consegue passar direto pra ele também. Quando você vai pro mundo umbral, tá vendo? Fica tudo diferente. Vários inimigos. Aí tem esse olho ali na direita. Conforme ele vai enchendo a barrinha, mais inimigos vão aparecendo pra ficar te caçando. E eles não perdem o agro nunca, essa caceta. Mano, esse boneco tá aqui. Você vai... Olha, olha... Você pode correr o mapa inteiro que você vai olhar pra trás. Tá o bicho lá te seguindo. E essa é uma ideia muito louca, sabe? Muito cabulosa. Eu achei insano, sabe? Dois mundos assim, paralelos. Aí quanto mais vai enchendo a barrinha, mais esses inimigos vão spawnando. E vai spawnando uns inimigos diferentes, mais fortes. Até chegar um que você não consegue matar, simplesmente. E vai virando um monte maior da trajetura. Tá ligado? Quanto mais tempo você passa aqui no mundo umbral, você vai sendo cada vez mais perseguido, tá ligado? Vai ficando cabuloso. E os mobs aqui estão mais fortes do que os bosses, até pelo menos. O que eu senti, tipo... Tá muito complicado de navegar pelo mundo, assim. Porque os mobs do jogo estão muito fortes, cara. Muito fortes mesmo. E principalmente pelo fato deles não perderem o agro, né? Vocês podem ver que eu tô andando aqui e cada vez tá acumulando mais, tá ligado? E quando você for ver, já era. Tá preso um monte de inimigo. No geral, esse jogo tem muita ideia boa, tá ligado? Só que... É. A execução de algumas delas não foram tão boas, assim. Aí quando tu tá no mundo dos mortos, assim... Aqui você só consegue sair se tu achar algum ponto de descanso pra se voltar, tá ligado? Se tu entra de vez, não tem como sair à vontade, sabe? O único jeito de transitar entre os dois ao mesmo tempo é usando a lanterna. Eu tô com a buildzinha no level 49. Basicamente é um build de sagrado aqui, né? Que seria o Radiância. Eu tinha começado com a build só de força, só que essa espada aqui, ela precisa de Radiância pra mim conseguir segurar ela. 32 de Radiância, que precisa só pra usar ela, né? Aí é força, é bem menos, é 20 só. Aí eu acabei mudando a build pra Radiância. Aí eu também consigo usar os encantamentos, né? Eu tô com alguns encantamentos aqui. Muito daorinha até, bem bonitos. Esse daqui. Você invoca como se fosse dois anjos, sei lá, alguma coisa assim. Dois guerreiros sagrados pra dar um tirão. Tem esse daqui que é o Projétil, né? Esse daqui não dá muito dano, mas é sempre bom você ter um Projétil nesse jogo. Esse daqui é o de passar na arma, tá ligado? Fica muito cabuloso. Eu gostei bastante dessa arma aqui, véi. Ela fica como se fosse sagrada, né? Só que mantém os espinhos assim. Achei muito top o design dela. E eu gosto bastante desse conceito aqui. Tipo, como se fosse um cavaleiro negro, tá ligado? Um cavaleiro sagrado, corrompido. Eu acho muito top esse conceito assim. Então por isso que eu fiz a build assim. Outra parada da hora que eu achei que dá pra trocar a cor da armadura, tá ligado? Você vai comprando as cores, você vai ganhando, etc. E você consegue trocar completamente, né? É muito louco isso, véi. Achei bem bacana. Podia dar pra fazer isso em mais jogos, sabe? No geral, esse jogo tem muitas mecânicas. Muitas mecânicas. Então se eu ficar explicando tudo, eu vou ficar... Passar o vídeo inteiro só dando explicação. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é mostrar a build de radiança inicial aqui. E dar uma explorada no jogo. Mostrar como que tá pra vocês. Trocar umas ideias na paz. E é isso, mano. Vamos aproveitar o joguinho. Se o FPS permitir, tá ligado? É que é meio complicado sair do Mentiradas do Pinóquio. Que é um jogo que saiu... Basicamente perfeito, tá ligado? Sem bug nenhum, pelo menos eu não senti bug nenhum. E o FPS, o desempenho, tudo mais. Muito bom também o combate. Pra mim, o P tá excelente, sabe? Então é meio complicado sair de lá e vir pra cá com o bagulho todo cagado. Tem uma escada aqui que dá pra ver só pelo mundo do umbral. Eu tinha matado um boss aqui, só que eu acho que faltou explorar. Eu tinha ficado bem perdido, na real. Eu gosto bastante da vibe daqui, véi. Eu acho que tá de... Mano... Que que é isso, tá ligado? Vou ter que ir pro umbral de qualquer jeito, né? Vamos lá, porque aqui... Eu nunca vi água aqui nesse mundo. Eu acho que não tem. Desce daí. Mano do céu, quase que eu morri pro mob, hein? Eu já tô todo ferrado aqui, né? Sem cura, sem nada, nesse cacete. Tinha um mapa aqui. Eu acho que eu tô bem aqui, né? É, teria que seguir pra lá. Tô bem debaixo desse tronco aqui. Nossa, ainda... Aí sim, mano. É, eu tô bem debaixo do tronco. Beleza, só seguir por aqui. Tchau, tchau. Esse pântano tá lindão, véi. Isso é louco. Eu não digo nem, tipo, da textura, assim, etc. Porque a textura do jogo... Pra ser na Unreal 5, até que tá bem... Menos do que eu esperado. Só que a arte em si, tá ligado? As entradas de luz, etc. O design tá muito bonito, sabe? Nesse sentido mais que eu quero dizer. É, aqui não tem como passar por aqui. Teria que ir pro umbral. Eu já tô muito tempo no umbral. Tá enchendo de inimigo pra cacete, mano. Só que esses daqui... Esses daqui nem são muito problema, tá ligado? Começa a complicar quando começam a aparecer os rippers. É, mas mesmo assim tá aumentando bastante a horda já. Eles tão spawnando coladinho comigo. Ó lá. Eu fico... Preso no canto com eles aí. Rass, mano. Só vai ficar no muito tempo no umbral. A música vai começando a ficar mais... Cabulosa. Os inimigos todos te seguindo, tá ligado? E é, eu vou morrer, mano. Já tô vendo a morte. Na real, se eu conseguir... Vou morrer, mano. F. Ai, ai, ai. Tô muito preso. Quando o olho fica vermelho... Começa a sair o... O... O Reaper da morte, né? Pra me seguir. Não dá pra matar aí, não, né? Porque... O objetivo dele é fazer eu ficar aqui, né? Lógico. Ficar preso aqui no umbral pra sempre. Boa. Nossa, o Deus. É embaçado ficar no... No umbral, cara. Prode pra cacete, isso. Essa mecânica, né? Tá. Eu tinha passado por aqui, mas já matei esse boss, eu acho. É, eu já matei o boss daqui. Isso agora que eu vi que eu tô andando com 15k, velho. Como se não fosse nada aqui. Pra vida. Mas esse daqui é da hora também. Tá fechado. Aqui nesse mundo. Só que no outro tá aberto. No outro lá não existe mais. Aí dá pra passar. Do mesmo jeito que aqui tá cheio de água. Aí eu posso só passar também. No outro mundo. Apesar de ser um jogo em área, ele não é nem um pouco linear. Tem vários caminhos pra você seguir, assim, nas áreas. E cada caminho vai pra um lugar diferente, né? Então é bem fácil de se perder. Na real, eu tô perdidão aqui. Nem sei pra onde eu tô indo. Deixa eu voltar pro mundo aqui. Tá ficando embaçado, velho. Meu Deus, velho. Caralho. Cacete. Eu acho que esses daqui são, entre aspas, os baús trap, né? Os baús armadilha aqui. Se eu for pegar o item, só... Caralho. Ai, ai, velho. Meu Deus, mano. Que do nada, cara. Eu já tinha aberto um desse antes. Porque eu não... Porra, eu não entendi qual que é o padrão, na real. Cacete. Tomou na paz aqui, mano. Do nada. Gostei, tá? Pior que... Eu tô sem... Sem cura, sem nada. Nossa, que caraca. Pra SPA, velho. Quem me puxou? Mano do céu. É jogo de terror? SPA. Quem me puxou, mano? Que bicho é esse, cara? Se tu tiver olhando com a lanterna, e algum bicho te bater, ele te puxa instantaneamente pro umbral. E isso dá um jump scare cabuloso. Porque você tá olhando pra frente assim, você não viu ninguém. Que safado, cara. Na moral, velho. Tá escondidinho ali. Ui, caramba. Nossa, atirei bem na rua. Caraca. Ai, ai, mano. Como pode, cara? Você tá de boinha aqui, olhando o ambiente. E aí, do nada, você olha... Aí, do nada, você olha aqui... Ui, caraca. Ele já tava atrás de mim, velho. Como assim, mano? Que isso, cara? Ele vai andando... Ele vai andando... Todo safadinho, mano. Olha, ele tá ali. Deixa eu ver. Caraca, que safadeza, velho. Na moral, mano. Eu curti muito, cara. Eu curti muito essa parada. Tá. Areazinha nova agora. Vamos sair daquele pântano. Tinha um boss lá. E tinha uma cabeça gigante também, que era meio que um boss, assim, de mundo, mas... Nada muito demais, tá ligado? Caraca. Boa. Tá parecendo uns carnisais do Twitcher. Ah, tem uns inimigos que tem, tipo, um parasita do umbral neles, né? Aí, você tem que tirar primeiro, ó. Senão, ele não toma dano. Segura então esse daqui. Espadão tá com, mano. Tá bruto, tá? É, tem dois caminhos. Dá pra você plantar essas sementes aqui. Aí, você cria um... Meio que um local de descanso, né? Só que você consome elas, tá ligado? Agora eu não tenho nenhuma, mas... É isso mesmo. Tem um caminho pra lá e tem um caminho pra cá. Acho que eu vou ir pelo da esquerda primeiro. Meu Deus, que... Safada, hein? Ô, cacete. Nossa! Mano, esse daqui parece o penitente do Blast, irmãos. Chapeuzinho. Nossa, eu não tô vendo nada aí. Beleza. Achei. Que... Achei. 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 Oi. O que é isso? Isso não é. Isso é ferrar, mano. Por que eu sabia agora? Quebrou a imersão do bagulho, cara. Na moral. Já aproveito pra upar boneco. Mandar ali a Radiance. Isso era pra upar a vida, né? Tô fazendo o meu errado, mas beleza. É, deve ter pra eu colocar um descanso aqui. Só que eu não tenho uma só. Não tem uma só, não pode ficar colocando em qualquer lugar Uma semente só Tá, tem esse caminho aqui, tem o caminho lá pra frente E tem o caminho lá do outro lado também, né Pra onde eu vou? Não sei Bauzinho Sede de sangue Caramba, você tá vindo atrás de mim desde aquela hora, né Só vem, mano Essas animações são muito estranhas, né Tipo, podia ser mais fluida Acho que ele faz os movimentos muito rápidos Na animação, sei lá Algumas coisas ficam muito robóticas Mas essa ambientação é Insanidade pura É fogo, né, o jogo acerta em muitas coisas E erra em algumas outras que são básicas, né Tipo, desempenho, animação, são coisas básicas do jogo Só que essa ambientação é linda demais Então tem uns contrastes de coisa boa e coisa ruim Acontecendo a todo tempo Tá, agora eu não sei se eu vou pra cá Ou se eu vejo o que tem naquele outro caminho Acho que eu vou ver o que tem no outro caminho lá primeiro Beleza Eu voltei pro comecinho do jogo, mano Tá, esse daqui eu não tava imaginando não, tá É, essa partezinha aqui é bem no começo Beleza Só vai, mano É, agora eu tô matando com um hit esses bonecos Tava sofrendo pra eles É legal que dá pra chutar todo mundo só Isso é esparta aí Mas é interessante Tipo, eu tinha passado por aqui no comecinho E essa porta aqui não abria, né Agora dá pra abrir ela Top, top Ah, eu vou ir pro descanso que tem ali E voltar pra lá Caraca Bagulho é cheio de armadilhazinha, mano Olha isso, mano Insano demais Ah, dei mó rolê desnecessário, mano Sai louco Fui lá pro comecão do jogo Faltou ver esse caminho aqui agora Olha a distância que os inimigos Que tem arma de longe Alcança, véi Sai louco Muito longe, muito longe Bagulho é teleguiado ainda Desvia, faz curva no ar Pior que nem eu consigo ficar Grudado nele com a mira grudada Chega aqui já sai a mira Mas ele me acerta de boa Por isso que é bom sempre ter algum tipo de ataque de longe Seja uma flecha Encantamento Qualquer coisa, tá ligado Porque tem hora que é embaçado Que vaca Meu Deus Meu Deus, mano Caraca Que vaca Verão Que vaca Que vaca Com Pra vaca V night Sau'm half Lately E Nossa, vai se ferrar, velho. Na moral, mano. Na moral, cara. Sabia, velho. Mano. Desse jeito eu nunca mais vou pegar um item do chão, cara. Gostei, tá? Não vou falar que não gostei, porque eu... E o medo agora é de pegar item, velho. Deixa eu... Caraca, mano. O bagulho tá me dando um tratamento de choque aqui, velho. Mano, tipo... Caraca. Ai. Ai, ai, mano. Entrou na minha mente já, velho. Toda vez que eu for... Toda vez que eu for pegar um item, não vai ser a mesma coisa, mano. Tá, esse daqui foi... Que dropou do boneco que eu matei, né? Ah, eu abri um atalhozinho, né? Ah, acho que eu vou usar ele já, na real. Ah, boa, tem uma semente aqui. Já upa o boneco também. E agora? Será que eu pego ou será que eu vou ser... Nossa, meu Deus do céu, mano. Os caras me deram uma traumatizadinha de leves, assim. Nada demais. Seus bichos vai seguindo desde lá dos quintos. Nossa, cara. Dá medo de pegar os itens aí. Ah, beleza. Como ele veio? Não. Dá pra passar aqui, será? Não. Estou preso. Nossa. Que isso? Porra! Ah, só trocar com ele já, na real. Pecador julgado. Esses dois, entre aspas, boss que eu enfrentei, eu acho que eles vão ser mob, tá ligado? Naquela área que eu tava, eu tinha visto o primeiro carinha aqui, parece supervivente, ó. Só lembrar. Tá, aqui não tem nada, né? Nossa! Meu amigo! Logo um Reaper aqui. Delicinho, hein? Não tem mais nada. Ih, caralho! Ah, beleza, me empuxou. Cacete, que susto! Mano, ele beitou... Mano, que safadeza, velho, meu Deus! Ele me beitou, cara. Ele tava de costa, tá ligado? Ele... Ele tava de costa, mano. Safado, cara. Vacilão, velho. Eu olhei a primeira vez e ele tava de costa ali paradinho assim. Falou, não vou virar não, seu trouxa. 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 Ah, beleza. Beleza, beleza, isso vai. Mano. Cacete. Ah, tá. Nossa, que hora, que delícia, velho. Que hora deliciosa. Esse daqui é o boss do tutorial lá, né? Só que não dá pra matar ele lá. Quer dizer... Eu aprendi mais isso. Ah, beleza. Vai dar pra matar ele. Ele vai... Mano. Quantas vezes esse cara vai me matar? Sim. Eu cheguei a dar um bom dano nele no tutorial, mas claramente não dava pra matar ali, tá ligado? Tipo... Não era pra matar, né, no caso. Talvez dê pra matar. Igual o do Elden lá. Me dá pra matar. Ah, mas agora eu tô dando um pouquinho mais de dano, pelo menos. Ah, beleza. Nossa. 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 Ele está concentrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não parou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.